Dessa vez eu que vim surfando Nessa editora N-1 Da qual eu sou um dos editores E eu queria falar Resumindo muito O que eu explorei um pouco ontem Mais longamente Que isso aí Essa editora É um projeto De guerrilha editorial Ou seja Não é uma empresa Não é uma empresa com fins lucrativos É uma tentativa De intervenção Micropolítica Cultural Antropológica Em esferas As mais diversas Dos saberes E das práticas Contemporâneas Então Isso aqui soa Um pouco Vago Isso Como uma carta de intenções Meio abstrata Mas Eu vou dar exemplos Muito concretos Do que significa Isso Por exemplo Existe Em algum lugar do planeta Um tal de Comitê invisível Que escreveu Um espécie de manifesto Radical Está aí? Ah Está aqui Então esse é um dos livros Do comitê invisível Chamado Modim E Destituição Ninguém sabe bem Quem é esse comitê invisível Ninguém sabe onde eles moram Eles fazem Como é que eles surgiram Mas Se eles comem Se eles existem De todo modo Escreveram Ou escreveu-se Ou eles psicografaram Um manifesto De uma absoluta radicalidade política Raramente encontrável Hoje em dia Que é Um texto Absolutamente Demolidor Comosivo E que abre Rasga Assim O panorama Contemporâneo Para se repensar A política De outra maneira Totalmente distinta Esse é um livro Mas o outro Que veio antes Desse que a gente publicou Chama-se Insurreição Crise e insurreição E aquele Também Como esse Da mesma Natureza A gente Resolveu Que Ele teria Uma capa Meio amarelada E metade Da capa Queimada Concretamente Você pega o livro E você diz Pô Isso aqui saiu de uma fogueira Ou de uma Explosão E de fato Essa é a ideia Que cada livro Corresponda Na sua forma No seu aspecto Na sua tatilidade No seu Design Corresponda Ao conteúdo Num sentido Conceitual Num sentido De manuseio Um livrinho pequeno Você põe no bolso Você vai a uma manifestação Você encontra um parceiro Você diz Ó Tem que ler isso aqui Porque o que a gente está vivendo aqui É exatamente o que está escrito aqui Então Tem algo assim De fazer no livro Um instrumento Uma espécie de ferramenta Ou de arma No meio de uma batalha Porque no fundo é isso O livro É um instrumento É uma ferramenta Uma arma Que pode deslocar Qualquer leitor Do seu Da sua zona de conforto Do seu lugar habitual Para poder adentrar Outras perspectivas Então a gente tem 35 Livros publicados Mas quando se diz Outras perspectivas É o que? No fundo Tem um livro Escrito Por exemplo Por uma Amicíssima do Félix Guattari Uma antropóloga Chamada Bárbara Glovsevski Que foi viver Com os aborígenas Passou lá 30 anos Escreveu um livro Deslumbrante Chamado Devir Estotêmicos Em que ela Tenta pensar Entre outras coisas Que tecnologia Coletiva Tecnologia Unírica Coletiva Tem nos aborígenos Eles sonham De manhã Ao invés de ir para o divã Que não tem divã ali Que bom Eles contam uns aos outros Os sonhos que tiveram E nessa contação De sonhos No fundo É uma espécie De cartografia Prospectiva Sobre O desejo Da coletividade Eles assim Mapeiam O que é que eles Querem Como comunidade Então é uma espécie De nomadismo Onírico E ao mesmo tempo Concreto E ela descreve Isso lindamente Eu acho que tem Um outro exemplar Ainda desse livro aqui Não existe alguma perspectiva Percebe Foi até os aborígenas Para repensar A questão do sonho Ou das marcas No corpo Uma outra perspectiva É a que O livro que ele publicou agora Do Mbembe Que é o maior pensador africano Quase desconhecido no Brasil Absolutamente Deslumbrante É um pensador maior Da atualidade Que tenta pensar Você tem aí Ela tem tudo aqui Esse é o pequenininho Esse aqui É um livro Saiu há pouco Chamando Necropolítica Que no fundo É uma definição Sobre o que a gente vive hoje Uma política da morte Do assassinato Do genocídio Da exclusão De populações inteiras Esse é um pequeno Artigo Que o Mbembe escreveu Mas tem um livro Que ele publicou Logo em seguida Isso Chamado Crítica da razão negra Que é Mais do que um ensaio Assim Um estudo Muito Agudo E profundo Sobre A questão Da negritude Mas é Ele tem uma formação De historiador Mas também de filósofo E pensa A negritude Muito Para Além Ou Para Aquém Dos nossos Pequenos Pequenos Chamões Seja Mediáticos Ou seja Sociológicos E tenta Repensar Uma chave Outra A negritude Que não A identitária Tenta pensar Alguma coisa Muito difícil de ser pensada Que é o devir negro Do mundo É um livro Maravilhoso Espera que tem pouco aqui E eu estou fazendo publicidade De livros que não estão aqui Então Só para Agregar O último Tópico Eu tenho um livro chamado Teoria King Kong Esse aqui está aqui Teoria King Kong Que é de uma Escritora francesa Chamada Virginie Depont Que é uma Pessoa que Quando jovem Foi estuprada Depois se prostituiu Depois Começou a escrever E depois Trouxe toda essa Sua experiência Para a escrita Para repensar Radicalmente A condição da mulher Então É um livro Sobre O que hoje Se chama de Feminismo Mas a partir De um ponto de vista Radicalmente Não normativo A mulher Que ela descreve Assim É O contrário Do modelo De mulherzinha Que se encontra Por toda parte É uma bomba Esse livro É fabuloso de ler E ela E ela Foi parceira Amorosa Também Do Pôr Preciado De quem também Nós publicamos Vários livros Que pensa a questão Queer Transgênero Então Então Na verdade Quer dizer Assim O nosso O nosso Leque É muito Vasto Porque Tem A meu ver Várias Vários Territórios Muito Constituídos Talvez Cristalizados Que todos Eles merecem Por assim dizer Ser Escovados A contrapelo Sabe Como A imagem É do Benjamin Você tem Um cachorro Que em geral Você Sabe Como escová-lo Mas se você escova A contrapelo Você descobre coisas Além das pulgas E outras coisas Escove um monte de Dimensões Outras E no fundo Talvez a história Do presente O presente Deva ser Escovada A contrapelo E para Cabocar Essa dimensão Do avesso Que Está presente Hoje em dia E que Cabe Uma espécie De Eu diria Uma espécie De solicitude Perceptiva E política Para pensar As dimensões Isso é pouco Aire menos um Então Todos estão Convidados Não só A ver os livros Lá fora Se quiser comprar Mas também Acompanhar Um pouco O que é Uma tentativa Num contexto Tão Endurecido E tão Temerário Não estou Maricando As palavras Como Os dias de hoje E que Nos convida Não é que nos convida Nos impele Quase que nos Obriga A repensar Tudo É isso que se trata Repensar Radicalmente Sem ficar Só repetindo Os clichês As quais Nós estamos Estão acostumados E que nós Já não Aguentamos Mais É isso Então isso é Que lemos Feito Vocês têm Dois tipos Têm também Assinatura Quem quiser receber Casa Todo mês Um livro Novo E um cordel Que é um pequeno Torpedo Também Escrito sempre Meio assim Queima-rompa No meio De um combate Está convidado Cobre o ano inteiro Pronto Fiz a minha Pequena Divulgação Que não é propriamente Um marketing Mas é uma espécie De convocação Sobre um dispositivo A minha vez É um dispositivo Que dá ao livro Um lugar Diferente Não A bíblia A ser seguida Não o monumento De biblioteca Mas realmente Uma Peça Entre outras Numa Engrenagem De mobilização Intervenção Circulação Pronto Acabei com a I-1 Agora eu vou falar Do assunto Não sei se é isso Que você planejou Agora eu vou falar Do assunto Que é O assunto Para o qual Fui convidado Que é Maio De 68 Sobre o qual Eu não vou falar Vou falar De outra coisa Totalmente Diferente Mas ao mesmo tempo Muito 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 Pertinente É surpresa Não vou dar spoiler Eu vou falar Sobre junho De 2013 Junho De 2013 Estamos em guerra Guerra contra os pobres Guerra contra os negros Contra as mulheres Contra os indígenas Contra os craqueiros Contra a esquerda Contra a cultura Contra a informação Contra o Brasil A guerra é Econômica Política Jurídica Militar Mediática É uma guerra Aberta Embora Delegada É uma guerra Total Embora Camuflada É uma guerra Sem trégua E sem regra Ilimitada Embora Queiram Nos fazer acreditar Que tudo está Sobre a mais Estrita E pacífica Normalidade Institucional Social Jurídica Econômica Ao lado Da escalada Generalizada Da guerra Total Uma operação Abafa Em escala Nacional Essa suposta Normalização Em curso Essa denegação Essa pacificação Pela violência Eis o modo Pelo qual Um novo regime Esquizofrênico Parece querer Instaurar Sua lógica Em que guerra E paz Se tornam Sinônimos Assim como Exceção E normalidade Golpe E governabilidade Neoliberalismo E guerra Civil Quando a gente Ouve Neoliberalismo Tem que ouvir Guerra civil Quando a gente Ouve Governabilidade Tem que ouvir Golpe Quando a gente Ouve Normalidade Tem que ouvir Estado de exceção Formou-se Uma aliança De interesses Que em poucos meses Alguns anos atrás Virou a mesa Da suposta Democracia Da maneira Mais brutal Comparável Talvez Ao assassinato Dos irmãos De Witte Em 1672 Eles Governavam Os países Baixos No século 17 E quando eles foram Assassinados Fizeram Espinosa Soltar O único Grito Urrado De que se tem Notícia Saído Daquele homem Que diziam Ser tão suave E sereno Era A cólera Contra E nós Podemos sim Retomar Aquela cólera No nosso caso Contra O cavalar Revanchismo Que vai destruindo Dia a dia O povo Que se havia Conquistado Nos últimos 13 anos Numa sede Insana De dilapidação Num desejo De extermínio Vindo Do conluio Das várias Máfias Que se aliaram Nessa política De terra Arrasada Laimé Garcia Dos Santos Escreveu A que ponto Esse movimento Visa A destruição De um país Que tinha Por fim Conseguido Minimamente Erguer a cabeça Na cena Internacional E ele tem Mil vezes Razão Se a cada dia Parecemos Mais vencidos A derrota Tem ao menos Esta vantagem Ela nos força A pensar E a pensar De outra Maneira É preciso Fazer valer Tal ocasião É nesse contexto Que surge A necessidade De lançar Todo tipo De torpedos Teóricos Políticos Afetivos Ou mesmo Gritos Urrados Necessários Para expressar A urgência De se reagir Em meio A essa guerra Que nos dizima Estrangula Ou apenas Silencia Somos obrigados A formular Às vezes As poucas ideias Que nos vêm Em meio A batalhas Concretas Junto Aos secundaristas Junto Aos indígenas Junto As mulheres Negras Assassinadas Junto A todo Tipo De Manifestações Que apenas Desvelam O nosso Inconsciente Colonial O nosso Estado De exceção A guerra De subjetividades Que se trava Em nosso Contexto Romper Esse silenciamento A que fomos Reduzidos Com o sequestro Absoluto Da mídia nacional E dos veículos De comunicação Nessa construção Cotidiana De uma Espécie De unanimidade Pacificadora Para não dizer Uma unidade Pacificadora De cunho Policialesco Eu então Quero Lançar Uma hipótese Delirante Sobre o atual Momento Político A violência Da reação Eu insisto É uma hipótese Delirante Então vocês podem dizer Tranquilo Aventral Delirio Total Eu não tenho medo Nenhum do delirio Faz 25 anos Que eu trabalho Com psicóticos E acho que eles Têm uma lucidez Extrema A violência Da reação Conservadora Que se abateu Sobre o conjunto Da sociedade Brasileira Nos últimos anos Talvez seja Uma resposta Aquilo que de mais Indomável Irrompeu Nas jornadas De 2013 Essa é a minha hipótese Vou desenvolver Aquele levante Multitudinário Pôs em xeque Partidos Congressistas Juízes Mídia Polícia Bancos Escolas Sentiram-se ameaçadas As instituições Da dita Democracia Representativa Bem Como sentiu-se ameaçado O sorde do consórcio Entre poder público Poder econômico E corporações Da mídia No calculado Sequestro Inclusive De uma paixão Popular Como o futebol Donde Aquela reação Irada Que se assistiu No Rio de Janeiro Antes da Copa Não vai ter Copa Era uma espécie De senha Em contraposição Ao sequestro Desse esporte Nacional Por esse Conluio De cafajestes Não é exagero Postular Essa minha hipótese Auxiliar Que foi o conjunto Dos valores Predominantes Entre nós E O conjunto Das instituições Encarregadas De defendê-los Que subitamente Perderam A aura De Intocáveis Talvez Nenhum vento Da história Recente Do Brasil Tenha aberto Tantos flancos De uma só vez Sem que alguém Governante Jornalista Historiador Conseguisse oferecer Qualquer explicação Razoável Para a magnitude Do levante Do levante De 2013 Nós sabemos Que aquilo Durou Um átimo Apenas Poucos dias Em seguida A rede globo Imprimiu a sua Narrativa própria Teria sido Um movimento Dirigido Contra o governo Dilma Ao sequestrar Ao sequestrar As direções Múltiplas Da eclosão E ao canalizá-las Contra O PT O governo Se viu acuado E teve que Prometer A sua rebelia Ouvir a voz Das ruas Essa promessa A meu ver Nunca foi Cumprida Infelizmente Em todo caso Não é demais Insistir Num ponto Que continua Como que recalcado Pela sequência Dos eventos Por alguns dias Destampou-se A imaginação Política No Brasil Fazendo proliferar Ditos Tão diversos Como Por fim Saímos Do Facebook Sexo É amor Sacanagem É a tarifa De 2.95 Mais felicidade Menos Feliciano Depois da Tudo São cartazes Vocês encontram No Google Depois da cura gay Só falta O alvejante Para negros É uma vergonha A passagem Ser mais cara Que a maconha É muito motivo Não cabe aqui Um cartaz assim Meu cu É laico O gigante Acordou puto O povo Unido Não precisa De partido Isso são É uma pequena É uma pequena Mostragem Mas muito antes Disso Já muitos Ativistas Artistas Movimentos Já tinham Tematizado Coisas como As catracas Que foi O que explodiu Catraca Prefigurando Prefigurando Protestos Contra o aumento Das tarifas De ônibus Do MPL Em todo caso O meu ponto É o seguinte Em 2013 Por um instante Pareceu Que tudo Podia ser objeto De protesto De reivindicação De desejo De imaginação De pensamento De contestação De inversão De enaltecimento Um caleidoscópio De possíveis Foi projetado Nos céus Do país Formando Outras Constelações Inébitas Era Pergunta Era apenas Uma eclosão Espontânea De fantasia Soltas Sem relação Alguma Com a realidade Concreta Social Econômica Política Era Apenas Uma catarse Efêmera Embora Massiva E coletiva Uma espécie De carnaval Cívico Sem objetivo Nem consequências Ou será Que naqueles Poucos dias Antes da captura Midiática E da distribuição Quem será Que distribuiu De bandeiras Do Brasil Antes disso A meu ver O que veio A tona Foi um monstro Adormecido Que é O fantasma De nossa História Política Que é aquilo Que desde A colonização Passando pela Escravidão Industrialização Até o Neoliberalismo Foi sendo Sistematicamente Evitado Evitado Denegado Esmagado Pensemos Um segundo Quantos Mecanismos Foram inventados Ao longo Dos séculos Para manter No garrote Índios Negros Subalternos Serviçais Trabalhadores Mas também Mulheres Gays Loucos Loucos Blasfemos Rebeldes De toda Estirpe A assombração Do Brasil É o levante Dessa plebe Se esse Fantasma Aparece A céu Aberto Por um Curto Lapso De tempo Escancarando A reversão Sempre Possível Mas também Sempre Sufocada Antes mesmo Que ela Possa ser Esboçada É porque Governar Sempre foi Entre nós Estirpar No seu Nascedouro O que pudesse De longe Subverter A hierarquia Assentada Das castas Classes Fardas E fardões Privilégios Exclusividades Elitismos Governar Foi E é Antes de tudo E por antecipação Expulgar Esta dimensão Ingovernável Irredutível No limbo Do invisível E do invisível Através Da reiteração Incessante E necrófila Do estado De coisas Predominante Ora Quando Freud Deu ao lapso Ou ao sonho A relevância Que se conhece E os considerou Vias de acesso Privilegiadas Para o inconsciente E o desejo Ele deu a ver A que ponto Aquilo que domina Nossa vida Psíquica Aparece Nas brechas Mais insignificantes Da existência Os desejos Coletivos Também Podem ser Lidos Nas brechas E nas fissuras Da vida social Dita regrada Nas irrupções Por mais efêmeras Que sejam Nos colapsos Por mais Efêmeros Que sejam Por mais Marginais Nos breves momentos Em que justamente Escapa Aquilo que se tentava O tempo todo Domar Domesticar Recalcar Quando uma sociedade Se levanta Num movimento Intempestivo E não Equivale Isso a uma Cega Espontaneidade Mas a meu ver Ao contrário É uma certa Lucidez Extrema Que aparece Aí É uma lucidez Que as vezes Cega Porque faz Ver Pelo excesso O que antes Ninguém Ousava Enxergar Ou enunciar Quando isso Que parecia Impossível Aparece de pronto Como desejável É outro plano Que se oferece À vista De todos É toda dificuldade Compreender Segundo Os parâmetros Históricos Isso Que escapa A história Ou a coloca Em suspenso Eu leio pra vocês Um fragmento De um autor Totalmente desconhecido No Brasil Que foi uma espécie De mestre Inspirador Do Giorgio Agambe Chamado O italiano É chamado Furio Iesi E nós vamos publicar Mês que vem Em homenagem a maio De 68 Mas que vai sair Em junho Porque no fundo Talvez o nosso maio Tenha sido Junho De 2013 Vai sair Então Em junho Esse livro Chamado Spartacus Eu leio Um fragmento dele A palavra Revolução Designa Corretamente Todo o complexo De ações A longo e a curto prazo Realizadas Por quem está Consciente De querer mudar No tempo histórico Uma situação Política Social E econômica E que elabora Os próprios Planos Táticos E estratégicos Considerando Constantemente No tempo histórico As relações De causa E efeito Na mais longa Perspectiva Possível Agora olha só Isso era revolução Agora vem revolta Toda revolta Ao contrário Disso tudo Pode ser descrita Como uma suspensão Do tempo histórico E é isso que eu queria pensar O que são As suspensões Do tempo histórico Que temporalidade É essa Que intervalo É esse O que aparece Nesses momentos Nesses viatos O que é que se dá A ver Nesses momentos Que não se via Antes O que é que se percebe Aí que não se percebia Antes O que é que se sente Aí que não se sentia Antes O que é que se imagina Aí que não se imaginava Antes E é nesse sentido Que eu vejo Uma relação Com mais de 68 Obviamente De lãs chamaria isto De vidência Não é que a gente se tornou Cartomante É que Às vezes Uma sociedade Enxerga De repente O que ela tem De mais real E o que é que uma sociedade Enxerga Enxerga As possibilidades Embutidas No real Isto seria A vidência São momentos De vidência Eu volto Eu volto um segundo A junho de 2013 Porque ali Todo o espectro político Ficou aterrorizado Com a energia Insurreta Dos primeiros dias de junho Com as táticas De mobilização Poderosas Essa relação Entre ruas e redes Que é uma coisa Inédita Com a emergência O espectro político Ficou surpreso Com a emergência De uma juventude Sem rosto Lembra aquela frase Anota aí Eu sou ninguém Dizia a manifestante A manifestante Do MPL Diante do jornalista Que queria saber Quem ela era Qual seu nome Extração Social Seus projetos políticos E contra essa cobrança Policialesca De identidade Ela respondeu Anota aí Eu sou ninguém Isto é Eu sou todo mundo Com que mais O espectro político Ficou atemorizado Com a impossibilidade De traduzir Esse acontecimento Aparentemente Desordenado Na gramática Corrente Perguntava Quem é o líder? Qual é a reivindicação? Qual segmento O interesse Está por trás? Que caso é essa Sublevação Que não deseja Tomar o poder Mas Destituí-lo Eis algo Que o sistema Político Como um todo Não consegue Tolerar É a irrupção De desejos Que extrapolam O negociável Olha só Uma reivindicação Você negocia Dá ou não dá Aceita ou não aceita Mas o desejo É inegociável Porque ele se multiplica Porque ele não pode ser trocado Por nada Porque ele se dissemina Porque ele é Indomável Portanto Talvez Nesses momentos De suspensão histórica O que há Por baixo de tudo É uma outra Imaginação política Que acena Para um jogo Inteiramente distinto Entre desejo E poder Entre imaginação E política Entre a rua E o palácio Entre o corpo E a polícia Entre a intensidade E a administração Um desejo de rua Por exemplo Uma fome de imaginação Uma força de expressão Que passou ao largo Das mediações Disponíveis A saber Partidos Sindicatos Representantes Mídia E por conseguinte Deu a pressentir O que eu chamaria Assim de uma maneira Talvez um pouco Irresponsável De O Indomável O indomável Não é o Black bloc Isolado Ou em bando Tão rapidamente Demonizado Mas é exatamente Aquilo que se depreende Da multidão Insurreta O indomável É um monstro Social Que pode sim Desafiar A família Tradicional A moral A religião Os bons costumes Os valores Do trabalho Da produção Da disciplina As hierarquias Várias Sejam elas Econômicas Sociais Raciais Profissionais De gênero As segmentações Herdadas E sempre Vigentes O indomável Talvez seja Aquilo Que o Viveiros De Castro Na esteira Do Oswald De Andrade Detectou Como um traço Antropofágico Leia o Viveiros De Castro Diz Oh Sim, os índios Obedeciam Aos jesuítas E depois Eles esqueciam Totalmente E faziam O que queriam Porque eles eram Indomáveis A inconstância Da alma Selvagem Isso é uma Categoria política Não só Antropológica Talvez a melhor Maneira De ler Junho De 2013 Seja a foto Do ministério Do primeiro Governo Temer Ali estava Estampado A que veio O golpe Reafirmar Que governo É assunto De macho De branco De homem De família De político Profissional De banqueiro Experiente De empresário Bem sucedido De igreja PT Costal Etc Etc Tudo isso Estava ali Escancarado Encarado Ou seja A partir Desse quadro Razoavelmente Consensual Apesar das diferenças De acento Que se possa Evocar Como sustentar Como sustentar Que a reação Brutal A que assistimos Hoje Tem a ver Com junho De 2013 Se tudo Indica Que ela É dirigida Contra Lula E sobretudo Contra A chance Do seu retorno A presidência Agora só Vou radicalizar Uma coisa É evitar Que Lula Volte Outra coisa É evitar Que Junho Volte Porque Contudo De inovador Que Lula Sim representou Na política Brasileira Ele se manteve No interior De um pacto Institucional De um marco De alianças De um horizonte Econômico De um marco Jurídico De um sistema De representação De um presidencialismo De coalizão Com toda A segurança E a previsibilidade Aí Em multidas Em contrapartida Junho É Multidão Imponderável Indomável Eu vou Ousar O conceito De Nietzsche Para definir Junho De 2013 Junho É a ameaça Da transvaloração De todos Os valores Transvaloração De todos Os valores É o horizonte Mais radical Do pensamento Nietzscheano Claro que parece Nada Parece Abstrato Se comparado Com A inscrição Social E histórica Deixada Por 13 Anos De governo Efetivo Parece Nada Se o critério Utilizado For O deslocamento Socio-econômico Absolutamente Louvável De 36 Milhões Saídos Da extrema Pobreza E todos Os demais Indicadores E estatísticas Diariamente Relembrados Por uns E desmentidos Por outros Parece Nada Essa tal Da transvaloração De todos Os valores Se avaliada Pelos parâmetros Utilizados Na politologia E no entanto Eu me pergunto Novamente Se não é Junho Que encarna A nossa Assombração Nacional O fantasma Nacional Ao mesmo tempo Temível E impensável Ali Onde mora Nossa mais Radical Utopia Nosso mais Secreto Desejo Nosso maior Perigo Um carnaval Da história Em que as ruas Se tornassem O novo Cenário Da política Em que os corpos Se tornassem Os novos Protagonistas Coletivos Em que a irreverência Se tornasse A nova base Do pensamento Em que a propriedade Se tornasse A mais Risível Das obsessões Em que a alegria Se tornasse A prova Dos nove Não Não o antropocentrismo Mas a oswaldiana Antropofagia Não o patriarcado Mas o Transmatriarcado Ressignificado Não o produtivismo Desenfreado Mas o despenho E o ócio Ontem a gente ouviu Falar um pouquinho Do ócio Poderia parecer Apenas uma coleta Requentada Que eu estou fazendo Das sobras De um manifesto Cultural Remoto Mas obviamente É outra coisa Que aqui se anuncia Simplesmente Isto Junho De 2013 Mal Começou Junho De 2013 Não Acabou Junho De 2013 Está Por vir O que ali Se anunciou É aquilo Que a política Institucional Brasileira Não pode Suportar Seja ela De esquerda Ou de direita Pois não é só A contestação De um sistema Econômico E de uma estrutura Social perversos Nem só A contestação De um ideal De progresso Desenvolvimento Dominação Da natureza Felicidade Pelo consumo Aliança De classes Civilização Da classe média Trata-se Da deposição Da ideia Mesma De um poder Central De um chefe Ou de um representante Do conjunto Da sociedade Trata-se Da contestação Da predominância Da religião Do trabalho Do culto Da normopatia Do pragmatismo Economicista E a partir De todo esse ideário Asséptico Pequeno burguês Conformista Neoniberal Não se trata Apenas de defender Outros valores Ou outra hierarquia Ou outra hierarquia De valores Mas uma outra Maneira De se criar Valor E de avaliar O que importa E o que não importa Mas no fundo Isso está em jogo O que importa E o que não importa Numa sociedade Então Eu não estou falando De um messianismo Tupiniquim Nem de uma Folclorização Da nossa Pré-história Talvez Agora já possamos Tocar no que Realmente interessa Afinal O que é Esse sonho Ou o que é Esse inconsciente Ou o que é Esse desejo Que salta Nas brechas Da nossa História E que é Sistematicamente Denegado Ou deliberadamente Esmagado Pela sucessão De governos Ou regimes Em nossa História O que foi Que veio A tona Em 2013 E precisa Ser estrangulado Em 2018 O que é Isso Que quando Salta Por ter sido Tão violentamente Denegado Vem A tona Na forma De uma espécie De alucinação De um fantasma Intolerável Ou de uma Temível Monstruosidade Que alguns Já consideravam Totalmente Dizimada Afinal Nós somos Ou não Somos Civilizados Que nova Cena Cosmopolítica Esses Iatos Da história Nos propõe E que varrem Palácios Congressos Museus Museus Teatros Ali onde se Repete A mesma Cena A mesma Peça Ali onde se Nos prega A mesma Peça Há séculos Então O que é que Visa Essa sucessão De golpes Que nos Ataca Sim Visa Erradicar Lula E a agenda De esquerda Porém mais Radicalmente Visa Erradicar Aquilo Que talvez Aquilo Talvez Lula Teria Aberto O flanco A sucessão De golpes Visa Erradicar Tudo aquilo Que se manifestou Festivamente Naqueles dias Um desejo De rua Uma aspiração Ao comum Bens Comuns Como transporte A água A terra A internet O verde Bens Comuns Deveriam ser Comuns Isto é De todos Para além De qualquer Enclosio De qualquer Cercamento São bens Que deveriam ser Como diria Agamben Inapropriáveis Mas também Nesse sonho Há Um elemento Mais extravagante A abolição Da família Patriarcal Novos Tribalismos Que surgem Pluralidades Transgêneros Que estavam Nas ruas E continuam Por toda Parte De algum modo A força Das mulheres Indomável É uma nova Também Uma nova Geopolítica Da alegria A alegria A alegria A alegria Não apenas Reservada Ao entretenimento Aos shows Ao carnaval Mas uma alegria Que derrubasse De vez Esse Como dizia Nietzsche Espírito De gravidade Eu diria A espírito De gravidade Com que se manifesta Um juiz Ao aumentar A sentença De um ex-presidente Ou uma Presidente Do STF Ao pregar O respeito A lei E a justiça Ela Rodeada De três Bandidos Que governam A república O presidente Do senado Do congresso E o próprio Presidente Ou seja Como Resgatar Ou inventar Uma geopolítica Da alegria Que destitua Esse espírito De gravidade Que qualquer Jornalista Ou economista Viariamente Nos quer Nos apresenta Querendo o tempo Todo nos fazer Engolir As versões Do apocalipse Que se aproximam Caso não se aprove Tal ou qual Reforma da Previdência Ou seja É preciso Uma Política Um afeto Uma atmosfera Que varra De vez O escravagismo Que os governantes Da senzala Reafirmam A cada dia Então Eu vou Me dirigir As minhas Conclusões Porque eu tenho Muita coisa Ainda aqui Escrito Que eu não vou Cansá-los Então Vou para a minha Conclusão Que é Mais ou menos A seguinte Junho de 2013 O que aconteceu ali É como se Um gênio Maligno Tivesse escapado Da garrafa Agigantando-se E assombrando O país inteiro E desde então Não se faz Outra coisa Se não Tentar Enfiá-lo De volta Na garrafa A cacetadas Cotidianas Hoje mesmo Abra o Wall O que diz O ministro Já não sei qual O receio É que isso Acabe em junho Acabe no sentido De que desemboque No novo junho Está ali Está hoje No Wall Vocês podem ler Ministro Do Temer Com receio De que isso Desemboque No novo junho Ou seja Não se Repito Não se faz Outra coisa Do que tentar Enfiar De volta O gênio Na garrafa A cacetadas Pensam Ter Quebrado A espinha Dorsal Desse gênio Mal Sabem eles Que um gênio Não tem Espinha Dorsal Que ele é um corpo Sem órgãos Que ele Prescinde Da rota Ou satura E que ele Pode assumir Uma miríade De formas Voltando A Assombrar O presente Talvez Junho Como eu disse É o que eu sustento No meu delírio Junho de 2013 Esteja por vir Ou Como o espectro Ele está Ele está A espera Dos corpos Coletivos Capazes De o encarnarem Essa expressão Do safado Então Mesmo que a gente Não perceba Os corpos Coletivos Mesmo que a gente Não Os reconheça De imediato Talvez eles Estejam aí Sobre outras Formas Pode ser Pode ser Que eles surgem Como corpos Sem órgãos Por isso que a gente Não os reconhece Se isto for Verossímil Podemos supor Que a sequência Dos golpes Que assistimos Desde então Visa Para além Dos alvos Imediatos Visa Preventivamente Esconjurar Tal Eventualidade E se E se possível De uma vez Por todas É a partir disso Que Eu Concluiria Com o seguinte É preciso fazer Proliferar Uma outra Sensibilidade Micropolítica Macropolítica Biopolítica Ecopolítica Cosmopolítica É preciso Dar nome Aos bois É preciso Romper Um consenso Que nos Quer abduzir A capacidade De pensar É preciso Fazer Do pensamento Uma conspiração Cotidiana Uma insurgência Indomável É preciso Experimentar Ao vivo Na incerteza Absoluta Esta Eventualidade Presente É preciso Então E com isso Eu concluo Abrir Ou reabrir O campo Dos possíveis E às vezes É no ponto De maior Estrangulamento Que advém A remiravolta É isso Mesmo o texto Não sendo Completamente Inédito E desconcertante Tem um spoiler Aí De qualquer modo Eu acho Que acabou O Peter Acabou falando Da contemporaneidade De mais De 68 Na sua maneira Lembrando De uma fala De ontem Do François Que ele fala Ele falou De várias Interpretações E narrativas De mais De 68 E no final Ele fecha Dizendo Que a potência Em ato Do acontecimento Ultrapassa O legado Realmente O que aconteceu Em junho De 2013 Nós não estávamos Em São Paulo Bem no Rio de Janeiro Mas nós estávamos Aqui em todas Elas E nós Vimos as disputas Dentro delas E nós Vimos os desejos Dentro delas Nós vimos A tentativa De destituição Do poder De uma maneira Inédita Não como foi lida Depois A repulsão Dos desejos Repetindo A transvaloração De todos os valores Implícitos E explícitos Vimos Tudo isso E também Até escrevemos Sobre A impossibilidade De tradição A ingovernabilidade Desse momento Então eu acho Que Eu me lembrava Quando você falava De uma questão Eu sou professora De estética Da arquitetura Sou da arquitetura Mas do aula De estética Também E eu li Benavidito Nunes Naquele livro Do romantismo Nele Que ele fala Que o romantismo Vem em ondas Ele Ele não é um movimento Que tem uma linha Ele tem rupturas E vem em ondas E Eu na Na minha Vida Eu sou de 62 Eu não vi Mais de 68 Mas eu senti Que 88 Foi uma certa Volta E 2011 Desdobrando em 2013 E 2014 Aqui E depois em 2016 Na própria França Como uma dessas ondas Que tem esses componentes De De revolta E de Destituição Das coisas Normatizadas Bem E Uma das questões Que Que você coloca Que é a questão Da suspensão Do momento histórico Que durou Durou um junho Mas que até hoje A gente fala dele Ou seja Ele continua Nas narrativas Nos sequestros E nas contra Narrativas Também Por outro lado Eu lembro Tem outra parte Do título Chamada Estado de exceção Eu me lembro Perfeitamente Do estado de exceção Da ditadura Que durou 23 anos E eu ando lendo De Amela Eutite Ela tem um livro Chamado A Máquina Pinochet Que ela conta Ela conta Você fala Do desejo De rua De 2013 Ela conta Que o lado De fora Foi impossibilitado No Chile Tomaram conta Das ruas E o lado De fora Parou De existir E dentro Desse estado De exceção Por exemplo A questão Da escola Sem partido Que nós temos Um movimento Aqui tentando Colocar nesse momento Em votação De urgência Na Câmara Dos vereadores A coisa Do escola Sem partido A sensação Também São três momentos Eu acho Que se suspendem No momento Da revolta A comuna Maiho de 68 2013 Aqui 2011 No Egito 2014 Na Coreia E no Japão Mas foi lá na Coreia E em Hong Kong Inclusive também Caiu uma presidente Lá Na Coreia Também O momento Da ditadura Parece que o tempo Não passa Também é um momento Que o tempo histórico Passa de maneira Diferente Eu até me lembro Do Minbem Que para as mulheres Para os índios Para os periféricos Para os negros E ele está falando Dos negros Essa Enfrentar a situação De maneira Enviesada Voltando aqui Para a nossa questão Você fala Que está fazendo Um delírio Imediatamente Também me lembrei De Manuel de Barros Que ele tem Um poema Delinquir os lírios E vira É o limite Há muito tempo Que o financiarismo A financiarização Esse momento financeiro Ele ultrapassou Os limites O Mulya Bhutan Chama isso De hibris Ele fala Que é um governo Poderfal Que ninguém sabe Como governar isso E as finanças Descobriram Como governar isso E a grande questão Que eu quero chegar É Você fala Da dificuldade De tradução Tem uma passagem De biótipo De captura De captura Das nossas tentativas Das nossas relações Das nossas produções culturais Dos nossos atos Dos nossos comportamentos A grande questão Como ela vai ser criada Como ela vai ser criada Como que essa Você fala Aqui no final O comitê invisível Que a gente Até mais ou menos Por causa das referências Por causa das citações A gente até imagina Quem é Que está nesse Comitê invisível Como ler Essa situação Eu lembro também Do surfista Na sociedade Do controle A gente A índice Pode ser lida Com uma grande onda E todos esses Movimentos Com tsunamis A gente Tem que aprender A ler essa onda Como que a gente Se conduz Para Mesmo com Essa polifonia Toda E tudo é polifônica A direita é polifônica A esquerda é polifônica O anarquismo É polifônico Os vários movimentos Dos índios Das mulheres Outro dia Eu estava vendo A sigla LGBT Crescendo Indefinidamente Aí uma pessoa Se levantou Num grupo Falou assim Gente A gente vai sair Do armário Para entrar Nas caixinhas E ontem Alguém Eu acho que Foi você mesmo Na hora que apresentou N-1 Não sei se foi Foi outra Foi o Berkovich Que falou Da questão De Dos grupos Da coisa Da televisão Aberta Que era o público Comum Que vai formando Pequenos grupos Inseparados Parece que uma sigla Como essa Que vai formando Esses grupos E vai formando Representações Muito lineares Muito específicas Também vai formando E onde fica O comum A minha questão É Estou rodando Em torno Da questão Da tradutibilidade E como a gente Constituir uma narrativa Ou várias narrativas Que a gente possa Caminhar em comum É isso De fato De fato É uma questão Essencial Porque Se eu entendo bem O que você colocou Muito bem Há uma pluralidade De movimentos Simultâneos Que às vezes Dão a impressão De ser apenas Uma confusão Um caos Quando na verdade São uma complexidade Muito grande Então não é um caos Não é uma zona Não é uma confusão Não São forças Linhas de forças Diversas Em Composições Em embates Em Polaridades Eventualmente E toda Toda dificuldade É Como é que você Lida Com a multiplicidade Como que você Lê Múltiplas linhas Como é que ao invés De simplificar tudo Dizer É um caos Onde apenas Escolher Uma linha Que supostamente Representaria Um conjunto Como é que você Consegue Digamos Habitar Essa complexidade E navegar nela É óbvio Que é preciso Nomear Você disse bem Tradutibilidade Traduzir Designar Nomear Produzir signos Poder forjar Situações Concretas Que dêem Indicações Sobre possibilidades Então eu estou Totalmente de acordo Que esse é um desafio Digamos Que também Cabe aos Ditos Intelectuais Poder Minimamente Cartografar Uma situação E cartografar É ao mesmo tempo Nomear E desenhar Ou seja Uma cartografia Não é uma mera Representação Uma cartografia Já é uma Intervenção Já é selecionar Tais e quais linhas Privilegiando Umas ou outras E Produzindo Aberturas Ali onde há Estrangulamento Então Tem uma certa Política Vamos chamar assim Vai para usar o seu termo Uma certa Política Da narratividade Que Pode ser Sintônica Com a multiplicidade Em jogo Sem cair Na mera Na mera Formulação etérea Porque isso é perigoso Também Ah, então Está Olha, está uma confusão Tudo vale Tudo se equivale Essa multiplicidade louca Contemporânea Então vamos surfar Do jeito que der E óbvio que isso dá lugar Ao cinismo Mais Indecente Do mundo Ah, está tudo Tanta coisa Tanta coisa Está valendo tudo Tudo se equivale Então eu vou cuidar do meu E a gente está falando Totalmente outra coisa É complexo É complexíssimo É preciso cartografar Essa complexidade E intervir nos vários planos Que constituem Essa complexidade Não só no plano Das finanças Não só no plano da economia Mas também no plano da libido No plano dos modos de associação No plano da imaginação No plano da narratividade No plano dos dispositivos de cartografia De que nós dispomos Isso tudo é preciso também reinventar Não dá para ficar Só usando os velhos instrumentos Eu acho que a gente precisa inventar Novos instrumentos De narrativização Novos instrumentos De cartografia Novos dispositivos de percepção Sabe o que me chama a atenção Muito hoje em dia É assim Ah Não tem nada Não tem nada acontecendo Tem tudo isso Mas no fundo Não tem nada acontecendo De interessante É de uma cegueira Porque É óbvio Que tem tanta coisa Tão poderosa E forte Interessante E inovadora Que não atingiu ainda Ainda bem No certo sentido O linear Mediático Então não sai do jornal Não sai da televisão E no entanto Vai compondo Densidade psicopolítica Qualquer um que viaje para o Brasil Cruza experiências Individuais Coletivas Grupais Movimento Absolutamente estonteantes Na sua novidade Na sua densidade Na sua capacidade De inventar também Novas narrativas Agora Se por uma cegueira Deliberada A gente não enxerga É porque há um problema Na nossa percepção O Deleuze dizia A política é uma questão De percepção Eu demorei anos Para entender É uma questão O que é que a gente percebe Que está acontecendo Será que a nossa percepção Só vê o macro Só vê o que é grandão O que sai no jornal O que é molar Ou a gente tem Uma percepção molecular Capaz de apreender N movimentos E poder Com eles Compor uma perspectiva Ou uma possibilidade Ou com eles Ver em que medida Esse real Está grávido De possibilidades Que vão se atualizando Dia a dia Então acho que há Na nossa Depalperação Perceptiva Uma Incapacidade De enxergar O que vem vindo Talvez uma das coisas Mais importantes É poder enxergar O que vem vindo Mas para enxergar O que vem vindo Não basta ler o jornal É preciso Ir para a rua É preciso ver Também Nos jovens Mas também Nos lobos Mas também Em tudo que é setor O que está sendo Ali Criado Inventado Que novos Eu diria assim Que novos Modos De existência Estão Se Gestando Por toda parte Se a gente Se a gente Não conseguir Enxergar Isso É melhor A gente Desistir Há novos Modos De existência Aparecendo Por toda parte Mas é preciso Ter ouvido É preciso Ter olho É preciso Ser tocada É preciso ter pele É preciso inventar Instrumentos Novos Para coletar Colher Apreender Esses modos De existência Novos Os modos De existência É uma coisa Então sei lá Quando por exemplo Um viveiro de Castro Vai lá e fala Das metafísicas Canibais Ele está dizendo Uma coisa Que não é dos índios Só É um deviríndio Que num certo sentido Está ao nosso alcance Um certo deviríndio Que às vezes Aparece E emerge Em vários lugares Da contemporaneidade Até mesmo Numa aldeia Maracanã Resistindo A uma Desapropriação Então Eu diria Seria preciso Afinar Nossa Percepção Para poder Apreender O que vem vindo Não é uma resposta Exaustiva É apenas uma tentativa De dialogar Com a tua colocação Tão rica Eu gostaria De elogiar Sua fala E pedir Nós temos muito pouco tempo Para que na verdade Isso possa ser amadurecido Mas na sua fala Você começa Inicia Com a questão Da revolta E como a revolta Implica Na suspensão Histórica E essa suspensão Histórica No desvelamento Você está falando A partir De 2013 De desvelamento De alternativas Possíveis Eu estou me colocando Em maio de 2018 Só para te perguntar Acho que não vai dar tempo De você responder Mas para a gente Refletir O devir Evidentemente Ele é imprevisível E sendo imprevisível Eu não sei onde vai dar O lema Da revolta Revolta Estudantil Começa Pela passagem Dos caminhoneiros Pela gasolina Só que o slogan Dos caminhoneiros É ditadura já Então Então entre essas alternativas Possíveis Nessas cartografias Como é que você vê Eu acho que não vai dar tempo Mas foi claro Na minha questão Esses possíveis São muitos possíveis Obrigada Gostaria de elogiar E agradecer Estar aqui Para nós É uma satisfação enorme Bom Nessa de conseguir ler O que aconteceu De junho Venho batutando Desde que estive ali Nas ruas Sentindo aquilo ali E desde então Eu continuo Amadurecendo Aquele raciocínio Do que aconteceu Tentando Trazer uma cognição Que enfim Nessa de tentar ler Eu captei na tua fala Uma Quando disse sobre A clareza Aquilo que o Deleuze cita No meu platôs terceiro Lá no Político Sem mentalidade Nessa Nessa cegueira Que De extrema lucidez Que temos Eu vejo Um pouco na esquerda O que aconteceu Tendo Uma De linearidade Dos acontecimentos Após junho Relembrando Certas Manifestações Vieram Pós Manifestações Que a gente Deu Nós da esquerda Dizemos que eram Coxinhas Que era o pessoal Que estava fazendo Festa na rua Saindo de Camisa do Brasil Mas eu gostaria De lembrar Que foram Nessas manifestações Que a gente Teve a oportunidade De fazer Um impeachment Legítimo Que seria Algo Interessante E não Um golpe Porque o golpe Ele veio depois disso Quando a gente Restituiu A presidenta Para colocar Um 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 Vício Aquilo ali foi o golpe Beleza Mas a gente poderia ter feito De uma forma Mais legítima Retirando de forma Constitucional E trazendo novas eleições Caso nós Da esquerda Tivéssemos colocado Fé Digamos assim Naquelas manifestações Bom Essa é uma leitura Que eu tenho feito Durante esse tempo De pessoa que estava ali Em todas as manifestações Mas enfim Foi mal Eu estou pensando Isso até nos 5 anos É E aí Eu fiquei pensando De ter entrado Nessa espécie de clareza Nessas movimentações De junho Como que Como que talvez Você É Como se a gente Estivesse passando Por uma espécie De jornada Do herói Inggriana Assim De passar pelos 4 4 Inimigos do conhecimento Como diria o Beleza Em Em diálogo Com Castanheira Ali no No meu bloco Terceiro Então assim É Fica ali O questionamento Assim Tentando botar O nosso risco Bom dia Peter Agradeço As suas palavras As suas reflexões Eu acho Que você traz Uma questão Importante A respeito De um acontecimento Dos acontecimentos De junho Que Eles Quando surge Um acontecimento Rapidamente A resposta Pode vir A ser o apagamento Daquele acontecimento E você Você levanta Saídas Possíveis Diante Da contingência Do que se passou Em junho De 2013 E você Também cita A importância De captar Com sensibilidade Emprestar corpo Emprestar voz Ao que se passa Nas ruas Olhar além E tocou E tocou também Na questão Dos jovens Porque os jovens Porque os jovens São esses Que de alguma forma Denunciam O que se passa No mundo Na medida Que eles rompem Com essa hierarquia Da vida familiar Eles funcionam Como uma caixa De ressonância O que se passa No mundo E eu queria Trazer Algum testemunho Do que se passa Eu trabalho Com jovens E Algumas comunidades Da periferia Aqui de Vitória Onde Eu acho Que isso acontece Em outros lugares Você começa A recolher Algumas pequenas Células De cidadania Digamos assim Jovens que trabalham Com rádio favela Com A cultura Hip hop Se organizando Em pequenos Movimentos Sem pretensões De encontrar Líderes Ou mestres Que possam Fazer o apelo A uma hierarquia Vertical Que se reúnem Pontualmente Para trabalhar Em questões Que dizem Respeito A 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 As dificuldades Ali na Comunidade E isso me Lembrou muito Um livro Do George Agamben Que se chama Comunidade que Vem Em que ele Diz que a Comunidade que Vem Não é o Futuro Mas Esses São esses Pequenos Núcleos Esses Pequenos Trabalhos Que se Constituem Né E que Partilham Fraturas Partilham Fracassos Impossibilidades Onde Não vai Vir De Ninguém Nenhuma Resposta Salvadora Mas Que nesse Encontro De Fracassos Você Pode Recolher Algo E proliferar Trabalho Digamos Assim Me Lembrei Também Na sua Fala Daquilo Que o Lacan Fala A Respeito De Maio 68 Aos Pés Do Pantheon Quando Ele Diz Que Uma Revolução Ela Volta Ao Mesmo Ponto Que Se Você Quer Alguma Mudança Você Tem Que Mudar A Partir De Si Mesmo E Eu Penso Nessa Afirmação Dele Como Esses Pequenos Trabalhos Em Pequenas Celas De Democracia É Isso Primeira Colocação Em Filosofia A 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 Escolha Um Deles Isso É Uma Maneira De Pensar Que É Aquela Que O Bergson Recusa Porque Diz Que Aí É Mais Ou Menos Que A 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 Você Prefere E O Bergson É Totalmente Favorável É Uma Outra Ideia A Saber Não É Escolher Entre Possíveis Dados Porém Criar O Possível É Totalmente Diferente Inventar O Possível Que O Que Seria O Tempo Se Ele Não Fosse Invenção Seria Apenas Escolha De Possíveis Dados Então Essa É Uma Ideia Muito Presente No Deleuze E Que Eu Compartilho Completamente De Que O Desafio Não É De Escolher A Melhor Saída Possível Mas De Inventar Uma Saída E A Invenção É Uma Coisa Mais Complicada Do Que Pode Pensar Que A Invenção Não É Individual Não Sai Da Cabeça De Um Sujeito Tem A Ver Com N Fatores E Etc Como Você Mesmo Bem Disse O Devido É Imprevisto Há Uma Espécie De Imponderabilidade Quando É Que Vem A Ruptura Quando É Que Surge Se Inventa Um Possível Como É Que Se Tem Algo Do Indeterminado Mas Eu Não Acho Que Seja Da Ordem Do Que Cai Do Céu É Outra Coisa Em Que Medida A 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 Disparar O Movimento Então Estou Dando Assim Uma Resposta Que A 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 então, dentro dos caminhoneiros faz isso, faz aquilo talvez a questão eu estou tentando só lançá-la num patamar em que não se trata de escolher entre as alternativas dadas, mas de poder imaginar que o que diante de uma espécie de fechamento e aparente impossibilidade o desafio seria inventar um possível ainda não visível ou detectável como faz isso todo o desafio como, num contexto tão concreto de um estrangulamento político social, econômico assim, tão cruel como que a gente vive eu não tenho a resposta obviamente eu não tenho a resposta porque a resposta vem das ruas da multidão, das pessoas etc mas eu tenho pequenas que eu tentei mostrar aqui minimamente é que talvez a gente devesse se valer de outros dispositivos para poder dar esse passo não respondi nada porque eu não sei responder as perguntas que só se multiplicam quanto ao eu não sei se eu entendi nem o que o colega disse eu acho que não mas de todo modo o fato de ter ficado uma marca de cinco anos atrás me lembra de uma expressão dos nossos vizinhos argentinos argentinos que eu também deve ter para entender mas eu adoro eles dizem assim não me quitan o bailado ou seja pode me levar tudo menos o fato e o prazer de ter dançado posso ser subtraído de muita coisa mas não pode me sequestrar aquele acontecimento do qual eu participei e que de algum modo mudou a minha existência e eu acho que parte da tua geração que participou de um modo ou outro de 2013 sente na pele que aquilo foi um antes e um depois e que aquilo não se esquece e que aquela marca que fica no corpo pode eventualmente ser reativada num contexto ou outro é tudo que eu tenho para dizer eu acho que eu vou responder também vamos à terceira que é lá o depoimento que eu fico muito grato por essa essa maneira de poder enxergar nesses pequenos territórios que vão sendo construídos às vezes com elementos muito precários e numa certa precariedade a partir de certos colapsos e fracassos ali há encontros possíveis que dão a ver uma mudança posso dizer isso um pouco porque também eu por 20 anos trabalhei com um grupo de teatro de loucos e o que a gente via ali era justamente isso como é que uma aparente impotência quando acolhida num dispositivo interessante e forte pode ser transmutado numa espécie de potência coletiva sem que com isso se apague o sofrimento ou o colapso ou as rupturas existenciais de cada um então tem aí uma lição que eu diria para quem está interessado nesse assunto que eu acho que é um assunto maior porque ele é menor tem um livro que a gente publicou da Vila Pujardo chamado As Existências Mínimas é um livro que foi escrito ano retrasado ano passado a gente publicou ano deslumbrante maravilhoso que fala do que exatamente de como é que está ao nosso alcance uma certa solicitude com essas existências precárias ditas existências mínimas e que através dessa solicitude nós aumentamos a chance de que essas existências mínimas ganhem densidade e com isso nós mesmos existimos mais eu sei que isso é complicado eu estou semestres trabalhando isso com os alunos mas eu recomendo muito o livro porque em um certo sentido o Brasil que é gigante ele é povoado de existências mínimas e com essas existências mínimas não basta não basta é importantíssimo indispensável mas não bastam soluções macroeconômicas é preciso tudo uma reconfiguração antropológica para acolher para sustentar para apostar e para fazer com que essas existências mínimas que são a maioria possam vingar então tem aí uma espécie de lição micropolítica que a gente não deveria esquecer no meio dessa captura que nós temos a partir das crises macropolíticas é isso que a gente não 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 não